Começa nesta terça-feira o primeiro Fórum Regional de Envelhecimento Ativo e Sustentável do Médio Vale do Itajaí, idealizado por Fábio Matos, que apresentou sua tese de doutorado em Desenvolvimento Sustentável, nesta segunda-feira, na universidade. O evento já conta com mais de 500 inscrições. O médico Alexandre Kalachi, considerado o mais importante especialista em envelhecimento do Brasil, será um dos principais palestrantes do fórum. Ele, que já dirigiu o Programa Global de Envelhecimento e Saúde da Organização Mundial da Saúde, vai ministrar a palestra sobre envelhecimento ativo e a revolução da longevidade. A programação completa do evento você encontra no site da FURB.